também na política, já que o meu batismo eleitoral aconteceu nessas últimas eleições, quando tive a felicidade de receber quase 80 mil votos, que representam uma enorme confiança depositada em meu nome e em nome do meu partido, o Democratas. Confiança que só aumenta a minha responsabilidade aqui na Câmara Federal. Sou formado em agronomia e a minha alma tem o cheiro da lida do campo, mas o que me atraiu para o exercício da política não foi só a causa ruralista, e sim a bandeira da renovação, da esperança de poder contribuir com novas ideias em benefícios do meu Estado e do meu país. Confesso que já experimentei a comodidade de ficar no conforto de casa, culpando a classe política pelas mazelas do nosso imenso Brasil. Não me senti bem. Percebi que era hora de arregaçar as mangas e pleitear uma cadeira, ocupar uma tribuna como faço agora, apresentar projetos, defender ideias, buscar recursos para aplicá-los de forma justa em setores fundamentais para a melhoria da qualidade de vida de nossa gente, como saneamento, asfalto, moradia, iluminação, água tratada, saúde, educação e oportunidade de trabalho, principalmente para nossos jovens, que na ociosidade e na falta de perspectiva estão se embrenhando no pantanoso caminho das drogas. Rio Verde também vive esse drama, um desafio que nosso prefeito, Dr. Juraci Martins, tem enfrentado com muito trabalho, buscando alternativas para ampliar o leque de oportunidade aos nossos jovens. Amanhã apresentarei indicação ao Poder Executivo para a federalização da FESURV. Assim, os jovens de Rio Verde e região, com o menor poder aquisitivo, poderão também ter acesso à universidade. É preciso buscar soluções, porque infelizmente a droga, que antes parecia apenas uma ameaça, um fantasma, agora se materializou no seio de milhões de famílias por esse país afora. Muito já foi feito, como as últimas ações no Rio de Janeiro. Mas ainda há muito para se fazer, mesmo porque o comércio e o consumo de drogas, com seus terríveis efeitos colaterais, já se espalharam pelos 5.565 municípios brasileiros. Das maiores às menores cidades, assim como no campo, seja nos canaviais, nos cafezais, nas plantações de soja, milho, entre outras. É preciso olhar nos olhos desse monstro e combatê-lo com coragem, ousadia, determinação e inteligência, fazendo uso de recursos humanos e científicos. E nessa tarefa, o envolvimento dos poderes executivo e legislativo é fundamental. Do prefeito e representantes das menores cidades desse país, ou seja, da menor cidade, a cidade de Borá, no interior de São Paulo, com menos de 900 habitantes, aos representantes dos mesmos poderes de uma das maiores metrópoles do mundo, a capital paulista. Passando, é claro, pelos governos e assembleias legislativas dos 26 estados da federação, incluindo o Congresso Nacional, formado por nós, deputados, senadores, chegando até a presidenta Dilma Rousseff. Não sei se os nobres colegas, principalmente os mais experientes, tiveram ao longo dos anos a mesma sensação que estou tendo ao ocupar essa tribuna. Pois me parece que, visto daqui, o Brasil se torna ainda mais intenso, com carências realmente emergenciais. Uma excelência, uma excelência me permita, deputado Euler. Primeiro, quero dizer da minha alegria e da satisfação de ser seu colega de bancada. E fico feliz da vida, eu que já exerci vários mandatos, não como deputado federal, mas sim como deputado estadual, esse é o sexto mandato que estou exercendo. Fico feliz quando vejo novas lideranças, jovens, e ideias novas, trazer aqui no Congresso Nacional o auxílio para que as autoridades tomem providência. Está de parabéns o Estado de Goiás, porque mandou um filho ilustre defender os interesses do seu Estado, mas principalmente do Brasil. E tenho certeza absoluta, deputado Euler, que a sua terra natal, hoje está mais feliz porque viu que aqueles votos depositados em vossa excelência, sem dúvida nenhuma, vai contribuir muito para o desenvolvimento da sua região, do seu Estado e do seu país. Parabéns, continue assim, tenho certeza que essas novas lideranças vão trazer um Brasil muito melhor do que é hoje. Obrigado pelas palavras, meu caro colega, deputado Onofre Agostinho, companheiro de bancada do nosso partido, e com certeza estaremos juntos nas lutas que de agora em diante nós enfrentaremos durante esse mandato aqui no Congresso Nacional. Mas como eu vinha dizendo, as lutas por esse Brasil, que tem imensas prioridades, nós não devemos ficar de braços cruzados. Essa realidade contundente, tudo isso que acontece no país, isso não me assusta. Pelo contrário, me dá força e coragem para trabalhar por um país mais justo, mais humano, onde os sonhos e as realizações possam estar mais próximos. Para isso, é preciso acelerarmos o passo, com objetivos claros no que se refere às reformas política, tributária, trabalhista. Nesse caso, trabalho, trabalhando para diminuir a carga de 44 para 40 horas por semana, além do aumento no salário mínimo, para no mínimo R$ 565, temas que tenho certeza serão debatidos com empenho, agilidade e responsabilidade por todos os componentes da Casa no decorrer de nossas atividades. Anteriormente citei que aqui da tribuna vislumbre o Brasil mais vasto em sua dimensão territorial e também em seus problemas. Por experiência própria, sei que invertendo o ponto de vista, lá do sofá de sua casa, o cidadão brasileiro nos vê com enorme expectativa, depositando em cada um de nós a esperança de que possamos representá-los por direito e de fato, com iniciativas que venham realmente fazer a diferença na vida de todos eles. é muito importante que tenhamos consciência disso em cada decisão tomada nessa Casa de Legisladores, constituída como um dos símbolos da democracia, da liberdade de expressão dos direitos constitucionais. Sonhos desses acalentados pelos brasileiros desde a Inconfidência Mineira, em pleno ciclo do ouro. Com a proclamação da República, com a proclamação da Independência, em 1822, o sonho da liberdade vislumbrou-se no horizonte. Quatro anos mais tarde, entrava em funcionamento o Parlamento, previsto pela Constituição. Com a assinatura da Lei Áurea, em 1888, a liberdade, que até então era branca, ampliava suas conquistas e se estendia a um Brasil mais democrático e humano, independente do tom da pele. Um ano depois, em 1889, com a proclamação da República, veio a reafirmar a identidade do país. E assim, caminhamos até o primeiro período da era Vargas, com o presidente que se equilibrava entre o autoritarismo e o populismo. Em seguida, o Estado Novo, com seu regime ditatorial, foi o primeiro baque em sua democracia em construção. Em 1946, período em que as principais nações do mundo juntavam os cacos da Segunda Guerra, o Brasil voltava a respirar a liberdade, com a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição, restabelecendo os direitos individuais e devolvendo a autonomia de Estados e Municípios, com a independência dos três poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. E aí, vieram as eleições diretas para presidente, com a vitória de Getúlio Vargas, que permaneceu no poder por um período mais curto, encerrando seu ciclo com o suicídio e a célebre frase, saio da vida para entrar na história. Capítulos seguintes têm páginas escritas em Goiás, já que em seu primeiro comício, como candidato à presidência na cidade de Jataí, Juscelino Kubitschek foi questionado pelo jovem, conhecido por Toniquinho, se ele não pretendia obedecer a Constituição que sugeria a transferência da capital federal para a região central do país. Juscelino não só aceitou a sugestão do participativo rapaz, como a colocou entre suas principais metas de campanha. Eleição vencida e promessa cumprida, já que em 1956 o Congresso Nacional aprovou o projeto para a construção de Brasília. Os anos de entusiasmo da era JK, com uma nova capital, projetada por Lúcio Costa e desenhada por Oscar Neymar, com a seleção brasileira, conquistando o primeiro título mundial na Suécia. Com o surgimento da Bossa Nova, as conquistas memoráveis da tenista Marista Erbueno, o cinema novo liderado por Glauber Rocha, foram sufocados poucos anos depois, quando em 1964 os militares tomaram o poder e, através de um ato institucional, deu-se início ao chamado anos de chumbo. Nunca é demais lembrar que, em 1968, com a implantação do ato institucional número 5, o Congresso Nacional foi fechado e a repressão institucionalizou até o final dos anos 70. Já na década de 80, considerada perdida sob o ponto de vista econômico, o Brasil começava a se reencontrar no sentido político com as diretas já. A abertura da Assembleia Nacional Constituinte e promulgação da Constituição de 1988 foram, sem dúvida, grandes conquistas com a volta dos direitos constitucionais e a sonhada liberdade, ganhando asas depois de anos em jaulada. Mas reaprender a voar não é fácil. Assim, o pássaro da democracia bateu a cabeça nos anos seguintes com uma eleição que resultou em planos econômicos mal-sucedidos, confisco do dinheiro do povo e outros equívocos históricos que culminaram com a cassação do presidente. Cassação que contou com o árduo trabalho do nosso Congresso Nacional. Com o novo presidente Itamar Frank, Fernando Henrique Cardoso, à frente do Ministério da Fazenda, foi criado o Plano Real e o início da estabilização da moeda. Nas duas eleições seguintes, Fernando Henrique saiu vitorioso e o Brasil deixou de ser o país do futuro para se firmar como uma nação com os pés fincados no presente. No início do novo milênio, o povo elege Luiz Inácio Lula da Silva, que com a casa já bem mais arrumada, conduz o país sem grandes sustos na economia, graças ao brilhante trabalho do goiano Henrique Meirelles à frente do Banco Central. Começamos agora uma nova fase, senhor presidente, onde os poderes legislativos e executivos de todo o país têm a oportunidade de fortalecer cada vez mais a democracia para que ela possa alçar voos altos, serenos e duradouros. Como já disse anteriormente, ingressei na política movido pelo desejo de ajudar a promover a renovação política em Goiás, principalmente na minha cidade, Rio Verde. Nobre deputado, colega Sibá. Deputado, eu quero mais uma vez aqui, estou vendo que hoje é um dia que, além de vossa excelência, outros parlamentares estão estreando na tribuna, e já no momento do grande expediente, já que é o momento que se tira por sorteio. Então, vossa excelência aqui, vamos copiar aqui a frase de Tiririca, já chegou com sorte. Mas eu quero dizer que fico muito contente pelo pronunciamento, essa abordagem profunda sobre o histórico do Brasil e um pouco da apresentação de vossa excelência, que é um parlamentar que, pelo que foi dito, não tinha nenhuma experiência nesse ramo antes. E, pela abordagem que está colocando, com certeza, essa casa ganha muito, porque vai fazer participar de grandes...